Bom dia, boa tarde. Boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este plantão 24 horas aqui na TV IPDAP. Um assunto polêmico que gerou muita polêmica e está gerando muitas polêmicas é essa questão do auxílio aos estudantes no estado da Bahia. E hoje a gente quer saber mais informações sobre esta situação do auxílio estudante. O governo da Bahia anunciou o pagamento da quinta parcela deste Vale Alimentação no último dia. Só para a gente não cometer nenhum engano, no último dia 8. Foi na segunda-feira, dia 8 de março. Neste mês de março, o governo do estado da Bahia, o governador Rui Costa, falou sobre... Vamos ler a matéria para você entender. O governo anuncia pagamento de quinta parcela do Vale Alimentação Estudantil. O Vale Alimentação Estudantil do governo do estado vai retornar neste mês de março. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 8, pelo governador Rui Costa. Não foi por terceiro, não foi por segundo. Foi pelo próprio governador Rui Costa em suas redes sociais. Dia 15 de março, vamos iniciar o ensino remoto em toda a rede estadual. Estamos programando o auxílio alimento de R$ 55,00 para cada aluno da rede, informou e afirmou o governador. O saque da quinta parcela do benefício será realizado com o mesmo cartão que já vem sendo utilizado pelos estudantes. Cerca de 800 mil estudantes que estavam regularmente matriculados e com frequência registrada nas escolas estaduais vão receber o Vale Alimentação. Nesta quinta parcela serão destinados mais de R$ 44 milhões, totalizando investimento de R$ 220 milhões de recursos próprios do governo do estado. Agora eu quero saber de você, você estudante, como é que está aí? Vocês estão recebendo? Como é que está a situação desse auxílio para vocês? Porque normalmente entre teoria e prática existe um abismo. Como é que vocês estudantes estão aí? Pensando nessa interação com os estudantes, na matéria que a gente divulgou anterior no plantão 24 horas da TVPW, tem alguns comentários. E aí vamos dar uma verificada nesses comentários, que é para alertar o governador, alertar a equipe do governo, o que está acontecendo. A gente tem orientado as pessoas que têm interagido, passando o contato e o colégio que ele estuda, para eles entrarem em contato com eles, para saber o que está acontecendo. Por exemplo, Lilia Pereira, ela falou o seguinte, essa palavra aqui eu não vou pronunciar, porque xingamento não vale a pena. Minha filha não recebeu nem a quarta e quinta parcela. Liguei para a ouvidoria e estou esperando resposta. Se ela está matriculada, então é justo receber. Está aí o comentário de Lilia, governador, da equipe do governador que está assistindo a gente. Elisvânia Bacelar falou que até que enfim, lembrou dos estudantes, né? Isso é um absurdo. Desde o ano passado que ninguém vê nada de dinheiro. Como é que está a situação aí, governador? Está aí o pronunciamento de Elisvânia Bacelar. Carlos Alexandre Alves, Viana, aplaudiu o anúncio do governador. Benzinho Ramos, podia dar os meses passados também. E aí, governador, tem meses passados, atrasados aí, como é que fala? Benzinho Ramos está falando aqui. A equipe do governo pode estar esclarecendo. Edilene Almeida falou o seguinte, muita vergonha, duas R$ 55,00 e ainda só uma vez quando começa. Minha filha só pegou uma vez, tiro saldo quase todos os dias e a última vez foi mês 10 de 2020. Ih, problema, hein? Muito complicado. Laura Brito falou, só pagou 4 parcelas. É a quinta agora e a quinta agora não pagou até o final do ano. Pois é, o Google anunciou aí que vai pagar, né? Mas aí vocês podem comentar aqui nesse vídeo como é que está a situação atual hoje. Nesse cantão de hoje vocês falam pra gente. E Anderson Canaverde falou o seguinte, ele disse que pagou até o final do ano passado? Já faz alguns meses que não recebemos. Acho que seis meses. E essas parcelas, o que houve? Tá aí, governador e equipe do governo, Anderson Canaverde está fazendo a pergunta pra vocês. Aí vocês vejam que forma pode estar respondendo. Léo Santana falou o seguinte, o meu eu olhei no site do Alelo e vi que o saldo ainda não chegou. Mário Aragão falou o seguinte, tem o cartão só estudante, porém até hoje não recebi ainda. Fla O.S. falou o seguinte, Rui, eu votei em você. Cadê o dinheiro do Vale Alimentação? Felipe Melo falou o seguinte, eu nem sequer recebi o meu, só uma vez. O governo, aí a gente fez um xingamento ali, a gente não pronuncia. Por isso que dá vontade de fazer algo. Calma Felipe, o fazer algo é buscar informações, Felipe. O que que tá acontecendo? Por que não recebeu? Calma, e não pense besteira. Tudo se resolve no diálogo. E às vezes que não resolve, não precisa a gente exagerar. Ela é Nilda dos Santos e só compra, procurou ali que só compra na Bahia. Já esclareci pra ela que sim, o Vale já mandei a matéria lá, informando tudo direitinho. Que só compra no estado da Bahia. Qual é a data de saque? Também tava lá na matéria, já mandei pra Wagner Santos e Jesus. E tem muitos mais perguntas aqui, mas a gente selecionou essas aqui. Fox Studios falou o seguinte, eu só tenho dois anos estudando no estadual. Vou receber? Claro que sim, vai receber. Então é isso gente, a gente tá passando aqui essas, passando essas informações aqui para o público, para o governador, para a equipe de governo do estado da Bahia. Que o pessoal, os estudantes, tá querendo esclarecimentos. Então, a qualquer momento a gente retorna com outras edições do plantão 24 horas, trazendo mais informações aqui. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ativa o sininho, clicando em receber todas as notificações, que qualquer novidade que rolar por aqui, a gente vai estar trazendo no plantão 24 horas da TV IPW. Agora comente nesse vídeo aqui, como é que tá a sua situação em relação ao auxílio estudante do governo do estado da Bahia. A gente se conecta por aqui. E aí A gente se conecta por aqui, como é que tá a sua situação em relação ao auxílio estudante. E aí A gente se conecta por aqui, como é que tá a sua situação em relação ao auxílio estudante. E aí